Que tal ter uma refeição dessa aqui no almoço, com batata frita, hambúrguer e refrigerante? Bom, né? E se de repente essa mesma refeição se repetisse à noite no jantar? A mesma coisa, batata frita, hambúrguer e refrigerante. Para algumas pessoas, bom também. Mas vamos então pensar que isso você faça todos os dias durante três anos. Pois é, foi isso que uma rede de fast food que atua em Goiânia fez. Mas ofereceu apenas essa refeição, exclusivamente batata frita, hambúrguer e refrigerante, para cerca de 586 funcionários. Rafael trabalhou por mais de três anos na empresa e diz que todos os funcionários recebiam o mesmo lanche como refeição. Ou era o sanduíche ou a gente tinha que desembolsar do nosso próprio dinheiro para a gente estar se alimentando nos horários de intervalo. Ele diz ainda que a empresa até tentou uma parceria com outra rede de alimentação, mas a comida não agradou. Chegou a colocar durante um período para a gente comer em um restaurante. Só que a comida do restaurante não era muito legal e eles romperam o contrato e a gente voltou para o sanduíche novamente. Renato também trabalhou na mesma empresa e conta que às vezes ele e os colegas tentavam trocar os sanduíches com funcionários de outras lojas. Mas a rede de fast food proibia. O funcionário do shopping recebeu outro tipo de alimento e queria trocar, aí eles não deixavam, eles proibiam. Tinha que comer só aquilo lá específico, praticamente obrigavam. O sindicato dos empregadores do comércio hoteleiro e similares do estado de Goiás ganhou uma ação coletiva na justiça. A indenização de um milhão de reais será dividida para os 586 funcionários. Segundo o advogado do sindicato, a empresa não poderia oferecer apenas sanduíches aos funcionários. O sindicato conseguiu na negociação coletiva garantir o fornecimento de uma refeição. Uma refeição garantida aqueles nutrientes mínimos garantidos pela Organização Mundial de Saúde com mínimo de caloria. Por exemplo, arroz, feijão, uma carne, verdura e um tipo de salada. Ocorre que em regra os fast food, na sua grande maioria, insistem em descumprir a norma. Ainda segundo o advogado, por se tratar de uma rede que vende alimentação, os funcionários não podem ser obrigados a comer apenas o que é vendido no local. Tem a opção de fornecer essa refeição garantindo esses ingredientes mínimos. Tem a segunda opção de não tendo cozinha própria e avaliar que é mais cômodo, pode fornecer o marmitex. E a terceira opção pode fornecer um ticket no valor a ser negociado por cada refeição. Renato diz que a indenização veio em boa hora. Ele ainda não sabe o que vai fazer com o dinheiro, mas uma coisa ele tem certeza, não vai gastar nenhum centavo comprando sanduíche. Nenhum, jamais.